Esse evento é um evento tradicional que acontece há muitos anos, a cada ano que se inicia, que é uma época de colheta, esse evento acontece. Então ele tem uma importância pelo símbolo que é a maçã para nós, tanto no turismo, como obviamente como uma questão econômica que faz parte do contexto do agronegócio, que não só a maçã, como outros produtos, cereais, gado de corte, gado de leite, fazem parte de todo o nosso agronegócio, que tem uma representação hoje de mais de 40% da nossa economia. Porque toda essa festividade, essa receptividade é o que representa o nosso turismo. É uma forma da gente acolher, trazer o pessoal para comer a maçã direto do pomar, que apesar de parecer tão comum você achar maçã em qualquer lugar, em qualquer mercado, mas quando você vem aqui e come direto do pomar, o sabor é outro, então essa alegria que a gente vê aqui, que envolve o evento, é especial, toda essa movimentação. Enfim, é um evento que a gente busca sempre conciliar o agro e o turismo, eles andam juntos na realidade, né? Então acho que é isso. Enfim, é um evento que a gente busca sempre conciliar o agro e o turismo, eles andam juntos na realidade, né?